Se inscreve aí, se inscreve no canal, se inscreve aí. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Henrique Souza Morista. Eu sou Henrique Souza, estamos aqui em frente ao supermercado do Aralcário, olha aí. E em frente ao supermercado do Aralcário, está tendo aqui esses dois bazares aqui. Caso vocês, no próximo final de semana, vocês estiverem aqui, passem aqui para comprar as roupas. Se você estiver precisando, beleza? O famoso shopping Itatucara. E quem está filmando hoje também, de novo, é o pato com câncer, Everson. Como é que você está, Everson? Estou bem, mano. Pode falar com a coisa normal. Está bom, mano. Estou bem, mano. Está bom? Fica cheio de alegria. Então, eu quero fazer um lembrete para vocês inscritos do meu canal. Que caso vocês conheçam outros youtubers, ou não precisa ser youtuber, uma pessoa que está começando no YouTube, uma pessoa que é influenciador digital, comenta aqui embaixo para a gente gravar uma collab, gravar um vídeo junto, sabe? Se o canal for maior que o meu também, para me ajudar, se o canal for menor que o meu para me ajudar também, estou prometendo aqui gravar um vídeo com o Everson, um vídeo sobre o Free Fire. Não entendo nada de Free Fire, tá? Mas ele, como sabe, vai me ajudar. A gente vai gravar, dar umas risadas. E vamos postar o vídeo aqui no canal, beleza? Bom, e olha só, que coisa. Por isso que eu amo o humor de improviso. Estamos gravando aqui na Frente do Mercado da Cara, como vocês já sabem, né? E está tendo uma roda de capoeira ali, ó. Vindo a... Viva! Voltando o que eu estava falando. Ei, voltando o que eu estava falando. Está tendo uma roda de capoeira ali, ó. Logo mais a gente vai chegar lá. Não sei se a gente vai conseguir entrevistar algum capoeirista, se a gente pode gravar o som do berimbau. Sabe tocar berimbau? Não. Como é que o som do berimbau faz? Não sei. Meio bosta esse exemplo aqui. Vamos rápido, o que ela vai passar? Quem diria, quem diria que a pista de skate aqui no próximo Super Mercado da Cara ia virar uma roda de capoeira. Agora eu fico parado. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Chegou a terceira agora no momento. Chegou a terceira? Não, achei que ia três agora. Chegou a terceira agora. Para mostrar que capoeira não é dança. Capoeira também é luta. É isso aí. Eu tô sombrando aqui, eu não tô. Agora vamos lá. É isso aí, amigos. Estamos aqui em meio a essa roda de capoeira. E agora estamos aqui com o professor. Como é que é o seu nome, professor? Professor é grande. Você... Hã? Professor é grande. Ah, tá, entendi. Eu vou começar as piadas, né, velho? É grande? É grande? Ah, não. Você que imagina, cara. É grande? Imaginação é tua. Tá bom. Você tem cara de lutador no Muay Thai. Pior que não, cara. Não? Nunca fui. Fui capoeira. Capoeira? Toda a vida. Então, é. Vinte e cinco anos que é só capoeira, velho. Vinte e cinco anos de capoeira? As outras coisas que eu fiz só para enrolar. Você recebeu aula de quem? Ah, cara. Meu mestre vivo até hoje, cara. Meu mestre Silveira, velho. Eu vou falar um negócio irônico para você, cara. Pode falar. É. Todo mundo fala que capoeira é negócio de africano, né? É. Eu aprendi capoeira com índio. É. Não tem nada a ver. Só que capoeira também é uma pessoa que pensam ainda que é dança. É, pô. Mas dá para usar como luta também. Não. Engraçado, porque eu nunca vi um bailão que tivesse ninguém jogando capoeira. Nunca vi um pagode que ninguém jogou capoeira. Nunca vi um funk que ninguém jogou capoeira. Como é que é dança, pô? Aí eu não entendi. Já viu um cara dançando tango e jogando capoeira, pô? Não estou entendendo, velho. Faz o sentido, né? Mas... Agora, com o professor grande, vamos fazer um pequeno jogo aqui no meio da capoeira. E vamos perguntar para os seus alunos, o pessoal que está aqui em volta. Qual é a pergunta que eles sempre quiseram fazer para o professor e não tiveram coragem? A capoeira é africana, é afro-brasileira ou é brasileira? Olha só. A palavra africana, você tem que especificar o que é africano. Para saber o que é brasileiro. Se capoeira fosse africana, ela devia ter sido originada na África, não no Brasil. Eu tenho uma pergunta para fazer também. Tem uma... Olha só. Tem uma música que eu fiquei pensando em uma música. Eu comentei com ele e a gente pensou assim, não. Eu acho que essa música não é de roda capoeira. Eu já não estava suspeitando. Que é uma música assim... Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou. Já ouviu? Não. Nunca ouviu? Não. Essa música... Essa música eu fiquei com dúvida. Olha, velho. De fato, eu não tenho conhecimento dessa música mesmo. De verdade. Mas só que, agora eu vou esclarecer a tua dúvida. A tua dúvida é o quê? É se religião é relacionada com capoeira. É. Depende de quem está fazendo. Depende de quem está fazendo? Depende de quem está fazendo. No passado, muitos relacionaram a capoeira. Hoje nós temos professores de capoeira que são evangélicos. Tem professores de capoeira que não seguem religião nenhuma. Tem professores de capoeira que seguem alguma religião, independente dela qual seja. Isso aí vai de cada um. Vai de cada um. A princípio da capoeira foi o modo de libertação, o modo de resistência que sobreviveu até hoje. Tem uma música também, tipo, depois da Paranauê, eu acho que essa aqui é a mais conhecida. Que é aquela... É o boa noite pra quem é de boa noite. O bom dia pra quem é de bom dia. Então, essa música capoeira é relacionada com que capoeira pode ser jogada a qualquer hora. Em qualquer momento, em qualquer lugar. E Paranauê tem um significado? Tem, tem. Na realidade, Paranauê é um... Era um apelido de uma pessoa. Sério? É apelido de uma pessoa, não é o Paranauê. Daí a música fala capoeira me deixou, alguma coisa assim. Então, e o capoeira não era o Paranauê? Ah, Paranauê. Ah, entendi. Escrevendo dúvida aqui. O que é macumba? Macumba é um instrumento, né? Em algumas pessoas, eu acho que macumba é uma religião, mas é um instrumento. Eu pesquisei, é um instrumento. Não era instruído, né? Hoje sou. Ah, muito bem. Mas agora, qual o conhecimento que a população brasileira você imagina que tem sobre isso? Nenhuma. Ainda há um preconceito ainda. O que eu recebi na audiohistória, escutei na audiohistória, que era como se fosse um sinal pra sinal, pra sinalizar os escravos, assim, tipo, de passar, por isso que deixavam um frango, um vinho, alguma coisa assim. Cara, se você quiser deixar um frango assado, eu como, velho. Então, essa não tem dinheiro. Também. Também. Tô duro, sem dinheiro, vou ver uma nota de 100 reais, vou deixar ele marcando, pô. Eu acho que já teve uma pegadinha que gravaram, que fizeram um trabalho assim no chão, né? Aí, passou um bêbado, né? E pegou, eu pego a cachaça. Né? Essa é a ideia, cara. Que, na realidade, o culto em si vai dar crença de cada um. Aquele negócio, se você acreditar, se você tem fé em alguma crença, pô, pra aquela pessoa que acredita realmente em feitiçaria, aquilo vai fazer um sentido. Pra quem não acredita, é indiferente, cara. Né? Diz aquele, aquela, o pessoal antigo disse, macumba só pega em quem acredita. É. É, é meio que a música que eu cantei, né? Isso aí, macumba só pega em quem acredita, cara. Então, é isso aí. Muito obrigado pela sua entrevista, muito obrigado a participação de todos vocês aí. Tô gostando muito da roda de capoeira de vocês, tá? Parabéns a todos vocês. Pessoal, eu sou o professor Grande. Isso aqui é pra vocês verem que capoeira é pra todos. Capoeira foi feita pra todo mundo, mas nem todo mundo é pra capoeira. Eu vou provar pra vocês. Segue o som lá, ó. Vai, dá um pominho. Vai, dá um pominho. Você que é foio, me só pensa em pegar peso, quero ver o pé da roda, se mostrar que é montanha. Bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Aí, pessoal. Isso aí que é o humor, velho. Isso aí é o humor comédia, velho. Valeu, ó. Obrigado, cara. Aí vai mandar bem. É isso aí, amigos. Estamos aqui em frente ao seu blocado, meu cara. Acabamos de... Vocês viram a... Oh, beleza. Vocês acabaram de vir a palhaçada que eu fiz ali, que eu não sei capoeira de jeito nenhum. E eu avisei, não sei capoeira, não sei capoeira, não sei capoeira. Mas é isso aí. GOOOOOOOL! É isso aí, galera. Estamos finalizando mais um vídeo, tá? A gente estava lá na frente do supermercado da Eucária. É isso aí. Acabamos finalizando aqui no Parque Berê de noite. Pra você ter uma ideia, que horas são mais ou menos? Quase umas 7 horas, né? Falta... 25 minutos. Fala, agora fala com aquela voz lá. Falta 25 minutos pra dar 7 horas. Não, já sei. Isso aqui vai... Isso aqui vai precisar do meu WhatsApp. Fala assim, cala a boca, seu paulista. Seu... Não quer? Fala alguma coisa. Improvisa aí. Cala a boca, seu paulista. Seu da miséria que eu loguei, hein? Seu daquilo que me tiraram pra boada. Eu vou te queimar, viado. É isso aí. Então, relembrando, hein. De vocês conhecerem outros youtubers, outros influenciadores digitais. Então, essa... Outros influenciadores digitais, é... Comenta aqui no vídeo, tá? Pra gente tentar fazer uma collab, tá? Sendo um canal maior que o meu, sendo um canal menor que o meu, pra eu ajudar. Tá bom? Assim, porque eu vou gravar com o... O... O Everton. Eu ia falar Everton, tá? Eu prometi pra ele, vou gravar um vídeo no canal dele sobre... Sobre Free Fire. É... Então, comenta aí embaixo se vocês conhecem outros influenciadores. Não esqueçam de passar no canal do... Games Naruto, vai tá na descrição também. Você que gosta de Free Fire, vai tá aqui na descrição. Então, corre ali na descrição, beleza? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Se inscreve aí, ho! Se inscreve no canal, galera. Se inscreve aí... Tá bom? Se você tá só visitando o canal, se inscreva no canal. Tem muita coisa legal. Dá uma olhada nos vídeos antigos aí. É isso aí. Até a próxima. Falou! O que você tem a dizer sobre os boates que falam de você? Pinto. Quantos anos você tem? Quarenta. Quarenta e minha pica você não aguenta. Pé de barro 1, pé de barro 2. Pé de barro 1, pé de barro 2. Pé de barro 1, pé de barro 2.